Brasileiros que estavam no Suriname e no Equador, impedidos de voltar para casa por conta da pandemia, finalmente conseguiram retornar hoje. Foram dois voos fretados pelo Itamaraty que trouxeram mais de 200 pessoas. A expectativa era grande. Finalmente a angústia vai passar agora, né? Essas imagens foram feitas no momento do embarque em Paramaribo, capital do Suriname. Os 52 passageiros passaram álcool nas mãos e receberam máscaras assim que entraram no avião. Foram quase duas horas de voo até Belém. Todos super ansiosos para poder rever suas famílias. O desembarque aqui em Belém é o fim de semanas de espera. Mas antes de deixarem o aeroporto, todos os passageiros vão ser submetidos a uma triagem médica. Um consultório de campanha foi feito no saguão interno do aeroporto. Um a um, os passageiros foram atendidos. Os paraenses já foram liberados, assumindo o compromisso de cumprir uma quarentena domiciliar nas suas residências. Os demais já foram realocados em voos que inclusive já estão saindo. O mesmo aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um voo com 159 passageiros chegou do Equador depois de 12 dias de espera. Ela estava segura lá, mas assim, estando com a gente, a gente prefere, né? Então, agora é cuidar da cria. Um dia de desembarques emocionados. Brasileiros que finalmente retornaram para casa. Seja bem-vindo. Obrigado.